Agora que tá gravando Hoje vai ser o primeiro banho do Spike Meu primeiro banho do Spike Isso, lambe mesmo Spike Lambe que você vai ver o que vai rolar Meu primeiro banho é Lambe que mal tu sabe o que vai acontecer contigo agora Bombo ele vai começar Lavar a patinha Segunda patinha Outra patinha Ô Carlos, tá de frescura Quem é queim não? Ele tá tomando já? Tinha que botar o algodão no ouvido Já aprendeu a dar banho em criança? Já aprendi Era isso pai, fica quietinho E aí Spike, tá gostoso? Spike tomando banho Enquanto o Bob não gosta de tomar banho Spike gosta Mequia cara, aguenta aí Isso é bom Espera aí, pra lavar aqui o Lulu Lavando o Lulu Lavando o Lulu Leva o Lulu Pronto Pronto Por última cabeça Pronto Vamos se enxaguar Hummm 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 Que caraca Hummm Uuuuuh! Pronto. 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 É, pronto. Aí, levando a cabeça. Pronto. Pronto. Agora ela vai aqui. Espera aí. Pronto. Pronto. Meu primeiro banho, pronto 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 Já tomei Pronto Vamos ver se está cheiroso Vamos embora Vai fazer xixi Vai fazer xixi Vamos embora Vamos levar ele pra lá Vamos Chibike, olha aqui, dá um close Olha como é que está cheiroso Bonitão Boa Vem se secar Pode vir aqui Vamos se secar Pra achar talquinho Agora está cheiroso Agora vamos Vamos embora escovar os dentes Oh, oh, mas sinta não Acabou? Acabou, né? Está tremendo Era esse retorno Pronto, vem cá, vem Vem, bota a roupa Vem Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá Pronto Pronto É, pronto É Você retou Quer tomar banho de novo? Vem cá Vem cá Tire chibike Vem cá Para trás cai Tira! Agora vai! Talvez a gente tá brincando De ficar... Vai! Aqui não foi Henrique? Não! 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 Nem! ...